Pregou de graça ali pro Romarinho, Romarinho tentou, passa a bola é boa pro Everson, dominou mas tá isolado aqui na esquerda, tentou virar todo o jogo pro Edenilson, dominou, armou, bateu! GOOOOOOOL do Corinthians! Edenilson! 16 minutos do primeiro tempo, a festa do pequeno torcedor do Corinthians, é dos grandes, dos pequenos, aqui no estádio do Pacaembu, o Everson foi muito esperto né, como ele virou bem o jogo, achou o Edenilson livre lá do outro lado, ele teve tempo pra dominar, olha a levantada de cabeça do Everson né, procurando alguém, achou o Edenilson, olha o tempo de domínio, e bateu cruzado pra colocar o Corinthians na frente, 1 a 0!